Há também outros posicionamentos importantes para a gente colocar aqui, Rafael, rapidamente para colocar que o PT, o presidente Lula, falou para os parlamentares que está com muita gana, com muita vontade política, apesar do tempo que ele já tem de política, ele disse que ele está no momento em que isso significa para ele grande possibilidade de envolvimento político e ele não confirmou a eleição das pessoas que eu pude ouvir, eles falaram que ele não confirmou que é candidato, mas falou como candidato. E aí, neste sentido, ele disse que se de fato o nome dele se confirmar, ele não vai entrar para perder e em ganhando a eleição, ele não vai entrar para fazer nem mesmo o papel semelhante ao que ele representou na história do Brasil entre os presidentes da República, a avaliação que ele teve do governo dele, ele disse que quer fazer mais, quer fazer muito mais para marcar a história dele como presidente. Então, reforçar programas sociais sem desrespeitar a economia, porque ele disse que ele nunca teve a imagem dele associada com o presidente que teve irresponsabilidade com a economia, mas que ele precisa olhar a necessidade da população que passa hoje a circunstâncias mais complicadas de extrema pobreza. Esse é um resumo muito rápido do que a gente pode falar a esse respeito aí da fala do ex-presidente Lula com os parlamentares. Ficou claro também desta reunião, porque o presidente acabou adiantando um pouco as agendas dele para o final do ano e tem uma agenda muito concentrada de viagens à Europa, de encontro com líderes nacionais, inclusive também na América Latina, na Argentina, então ficou perceptível que aquela agenda, aquela expectativa de agenda em Manaus, no norte do país, e aí Manaus seria uma das cidades que receberia essa visita, havia uma expectativa inclusive que ele fosse para o interior do Amazonas, onde ele tem ainda grande simpatia do eleitorado, essa agenda está prejudicada para o ano de 2021. Deve ser adiada para 2022, essa interpretação que as pessoas fazem da fala do presidente Lula aí durante esta reunião.